Leucemia linfóide aguda é um tipo de leucemia. Leucemia é um câncer do sangue, basicamente é um câncer dos glóbulos brancos que se constituem um dos elementos do sangue. Ela chama linfocítica porque ela ataca especificamente um tipo de glóbulo branco que se chama linfócito e ela é aguda porque a característica das leucemias agudas é terem células não funcionantes ou células muito jovens que não funcionam adequadamente. Então, portanto, a leucemia linfocítica aguda é um câncer do sangue que ataca uma célula chamada linfócito e com células que são imaturas e que não funcionam adequadamente. É uma situação que ocorre em torno de 1 para 100 mil pessoas e tem tratamento e pode chegar à cura em grande porcentagem dos casos. Nós podemos considerar na leucemia linfocítica aguda, elas podem ser classificadas de várias formas. Elas podem ser classificadas de acordo com a carinha do tipo da célula doente que a gente vê ao microscópio. Ela pode ser classificada com base num exame que se chama citometria de fluxo e que vai ver o tipo quanto maturo ou quanto imaturo esta célula está. Ela pode ser classificada de acordo com o exame que são as características cromossômicas dessa doença. A melhor classificação, na minha opinião, é aquela que classifica a doença por risco. Se ela é de baixo risco ou de alto risco, por exemplo. Porque as doenças de baixo risco nós tendemos a fazer um tratamento que é só de quimioterapia, enquanto as doenças de alto risco nós vamos tratá-las principalmente com o transplante de medula óssea. E também é muito importante na classificação baseada nos aspectos genéticos ou dos cromossomos, é a gente avaliar se tem a presença de um determinado cromossomo, que é uma troca entre dois cromossomos, que é o 9 e 22, que chama cromossomo filadélfia, e que nestas situações, além da quimioterapia, se pode usar um remédio específico que ataca especificamente essa alteração cromossona. Os principais sintomas da leucemia linfocítica aguda são febre, às vezes aumento de ínguas ou gânglios no corpo, que são essas coisas que normalmente nós temos no corpo que nos ajuda a combater as infecções, mas que podem estar doentes frente à doença. Às vezes hemorragias, manchas pelo corpo, mal-estar, emagrecimento. Ela é diagnosticada através de um exame de sangue e, ou suspeitada através de um exame de sangue e confirmada através de um exame de medula óssea. Os principais tratamentos são a quimioterapia e o transplante de medula óssea. Em alguns casos, principalmente quando há invasão do sistema nervoso central, que é o cérebro ou as meninges, a radioterapia e a própria quimioterapia voltada para dentro das meninges, através do exame do líquido da espinha, também podem ser utilizadas. Tudo o que você tem com relação à leucemia linfocítica aguda em criança é muito diferente do adulto. Isso já começa de uma máxima dos pediatras que dizem que criança não é um adulto em miniatura. Isso é verdade. Então, as características da doença na criança são diferentes do adulto. Por exemplo, a presença de alterações cromossômicas específicas, exemplo, o cromossomo no Filadélfia, em criança é muito infrequente, enquanto no adulto é mais frequente. Então, a diferença é de 5% para 25%. O segundo fator de diferença é a resposta ao tratamento. Hoje em dia, crianças com leucemia linfóide aguda conseguem cura em mais de 90% dos casos só com quimioterapia, enquanto nos adultos isso nem sempre é possível. Hoje, para os jovens e para os adultos com idade não muito avançada, nós temos inclusive usado tratamentos muito semelhantes aos tratamentos de criança para tentar chegar a índices próximos a esses que se obtêm no tratamento em criança. Por exemplo, é possível tratar adultos jovens com esquemas pediátricos obtendo chances de cura em torno de 70% a 75%. O tratamento costuma durar em torno de dois anos e meio, entre a quimioterapia, em torno de seis meses nos seus vários ciclos, e a manutenção que leva aproximadamente de dois a três anos. O transplante de medula óssea pode ser indicado, assim que se obtém a remissão, é como se o indivíduo tivesse o seu exame de sangue absolutamente normal. Na leucemia linfocítica aguda, só se pode fazer o transplante em remissão. Existem duas formas de se fazer isso. Primeiro, nos pacientes de alto risco, nós podemos fazer isso na primeira remissão. E nos pacientes de menor risco, só se eles recidivam e entram numa segunda ou numa terceira remissão. Bom, o transplante de medula óssea é muito mais seguro hoje do que ele já foi no passado. Basicamente, um transplante tem como riscos infecções, sangramentos, mas talvez a principal questão relacionada ao transplante são as reações imunológicas que ocorrem entre os doadores e os pacientes. Isso se traduz principalmente numa espécie de rejeição ao contrário, em que a medula implantada no paciente reage contra ele. Quer dizer, é como se fosse o enxerto, ou é de fato o enxerto, reagindo contra o hospedeiro. Isso se chama doença do enxerto contra o hospedeiro, que quando não é muito grave, ela é... nós previnimos e até tratamos, mas quando ela é grave, ela pode se transformar em algo que transfere ao paciente um risco de vida. O transplante deve ser indicado e deve ser realizado sempre que ele se impuser naquele caso. É uma balança a risco-benefício, né? Então, você não deve fazer um transplante quando ele não for absolutamente indicado, mas se ele estiver indicado, ele é um procedimento hoje considerado seguro. Os cuidados que o paciente precisa ter no transplante e no pós-transplante são principalmente aqueles relacionados a cuidar das infecções. Por exemplo, durante o transplante ele ficar em um quarto com no máximo uma pessoa, geralmente esse quarto ele tem um filtro para proteger de infecções por fungo e depois que ele tem alta, ele deve ter cuidados em não se infectar com pessoas que estejam doentes, estar em lugares muito cheios de pessoas, evitar comidas que possam intoxicá-lo. A medida que o tempo for passando, ele vai diminuindo as visitas médicas, ele vai diminuindo a necessidade de ser acompanhado e também vai diminuindo a necessidade de ter esses cuidados. Mas o principal, talvez, cuidado que o paciente tenha que ter, é ter a consciência de que transplante de medula não acaba quando termina. Quer dizer, ele tem que seguir depois, mesmo que seja muito tempo depois do transplante.